O que que é pessoal? O que que é pessoal? O que que é pessoal? O que é pessoal? Oi pessoal Tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou gravando aqui mais um vídeo pessoal com a Anne E hoje a gente vai gravar mais uma Comenda Então já vai deixando o seu Like e se inscrevendo No canal Então Vem comigo Então gente a gente vai abrir Mais uma Comenda Do nosso Pau Não do nosso computador Nosso computador né Mas vocês estão se perguntando Que peça é essa Alice? E gente a gente está falando muito Dessa saga do computador Que a gente vai instalar jogos Que vai ter vários Vídeos sobre jogos né Só que a gente não está conseguindo instalar Porque faltou essa peça Alguém sabe que peça é essa? Você sabe que peça é essa? Tema 1 touches 1 chapa x İns Qual? 4 1 F Romanian 1 2 Tema 4 5 Então vamos ver Vamos ver Olha aqui pessoal que vende a comida Aqui ó, calma ai, calma ai Deixa eu mostrar pro pessoal Gente olha que bonitinho Tem uma personagem Mostra Liane Deixa eu mostrar aqui pessoal Personagem E quem Vamo Viva Vamo Viva Esse é um SSD M2 E quem falou Que o SSD M2 Acertou Vamo Viva Eu vou abrir Bom É Esse daqui pessoal É um M2 De 512 GB Tá pessoal E não pode botar a mão Porque se não Já dá problema Então tem que deixar aqui Na embalagem mesmo Mas vai super embaladinho Então pessoal Agora Agora a gente vai estar lá no computador E daqui a pouco eu mostro pra vocês Um Um cafezinho Um cafezinho gostoso Um cafezinho gostoso Um cafezinho quente Pra pegar café Ou frio A Bá não gosta de café Eu gosto de café quente De quente? É Oi gente tudo bem? A gente voltou aqui depois de muitos anos Sabe? Passou o que? Muitos anos né Anny? Muitos anos Olha quem já tá usando o computador Não é pro pessoal Anny? Oi pessoal Que estilosa Tá assistindo o vídeo? É Então pessoal Ó a pecinha já tá Aqui no computador Essa pecinha é vermelha Tá pessoal Ó Então pessoal Essa peça é SSM2 E ela E ela E ela E ela é usada pra Amazenar É Jogos É Vídeos Câmeras E é o HD do computador E ficou muito bom Ficou Ficou super bom Só que demorou tanto tempo Que você quer jogar Já perdeu até a vontade de jogar Já né Pessoal é que é assim Quem não sabe Eu mexo tudo o dia todo Aí O que eu consigo pegar o computador É a noite Só que aí você tá tão cansado Sabe Tem coisa de tarefa Entendeu? Eu gosto de coca Você gosta de coca Eu gosto de chuva E eu gosto de coca De coca Você gosta de coca né Eu gosto de coca E eu gosto de coca De coca De coca De coca De coca De coca Voltando né Então aí tipo Não dá muito tempo E tipo Ficar um ponto Não tem como mais Entrar no computador Não é assim no tipo Quando eu uso computador Eu uso muito computador Pra fazer tarefas Então isso é bom Porque na minha escola Tem bastante Como eu posso falar Aplicativos É vários aplicativos da escola que tem tarefas, então o HD serve pra ter bastante aplicativos, né, porque tem pra jogos tem um pra jogo, tem um de tarefas, então é tipo um monte de coisa então é bom que o HD tem isso pra guardar bastante aplicativos só isso o computador ficou muito bom, né sim, ficou rápido, tá bem prático, né Anny você gostou do computador? gente, esses dias, ela fala assim o bar, é que ela me chamou de bar né, o bar quer ver vídeo no computador né Anny ela tá vendo agora, ó, tá assistindo um vídeo do canal agora eu já assisti da piscina agora eu vou lá tomar um café qual é o seu vídeo favorito? da piscina da piscina pessoal, tudo olha o bar cada vídeo da piscina agora eu gosto agora eu gosto de fone você gosta do que? de fone ai gente, ela gosta do fone ela gosta do fone a maior parte é o fone, né é então pessoal esse foi o vídeo só que você já gostou do pessoal, levou mais tempo tchau, tchau beijo então pessoal levou até muito tempo porque aquele vídeo aquela a primeira parte que a gente abriu demorou mais muito tempo pra eu falar essa segunda parte porque aí demorou que vocês vão comprar outra peça aí nunca achava aí acabou que não é cinco ou dez quatro então ficou passou bastante tempo né mas então foi isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um super beijo e até o próximo vídeo tchau Anny fala Anny ó fala pro pessoal que se inscreve no canal tá fala assim se inscreve no canal e deixa o seu gostei fala fala no canal e faz o gostei não, repete neném faz o seu gostei fala assim se inscreve no canal e dê o seu gostei se inscreve no canal e deixa o seu gostei manda um beijo lá pro pessoal aí tchau tchau